Música Foi você que caiu, hein? Foi você que caiu, eu tô aqui com a galera Só tem primeira pessoa? Não Não, pra mim não é não Caraca, mas olha eles, primeira pessoa Vai Caralho Ai, caraca Ai, filha da puta Caralho Que punheta do caralho que tá isso aqui, hein? Só tem primeira pessoa, maluco Ué, não Maneiro pra cacete Maneiro, maneiro Fiz pra cacete também Não, fora dentro da de blazer Ah, mas tá maneiro O bagulho é tudo fora da estrada Ó, de brilho é aqui, ó Eu tô aqui em primeiro, hein? É? Então é pique, hein? Por enquanto Tô meio idiota, né? Ele é um bom Eu tô sozinho na corrida, bro Por isso que eu tô imprimido Caralho, eu sou muito desonesto Eu tô no passamento bala Acho que eu vou de doze aqui, cara Cadê a doze? Doze Cadê você, doze? Ah, não 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 Ih, caralho O que que ela? Ah, sabia Tem um retardado aqui Primeira pessoa que se joga é uma porquera, hein? Por que, cara? Meu Deus Cai, cai 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 da corrida ou cai lá embaixo? Cai lá embaixo Ih, vou matar o Emerson Ai, não, 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 não Atira! Jurei uma roda aqui Atira, carrinho Ah, vou matar o Emerson Atira Caralho, Blazer Caralho Caralho Caralho, fiquei fudido Vambora, carro do carro Quer dizer, moto do diabo É moto isso, cara? É uma porra do quadriciclo É um quadriciclo É um quadriciclo Lichão Caralho Caralho Caralho, tá uma Nossa Caralho O vagabundo tá explodindo pra caralho aqui, cara Quem? Sério, mano O palco te levanta Sério? Caralho Caralho Nossa Eu dei uma piruleta bizarra aqui Tô me até um susto Tô botando bombas no meio do caminho Ai, caralho Moleque, mentira Mentira Verdade Corre pra porra da moto Filho da puta Mentira Caralho, que absurdo, cara Que é um cidadinho Ó Ai, 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 ai Filho Agora eu tô fudido O 11 agora 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 tá mal aí Filho da puta Um monte de gente pra explodir Estou fora em mim essa porra Tá vendo? Tem que ser mal Caralho, tô mandando aqui, viado Que isso Tem caminho de ladrão aqui Se entrar na minha frente eu vou furar todo, hein, filha da puta Fico esperto Ele todinho Tá bem Bora, 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 bora Olha pra trás aí Caralho, é irado demais essa corrida, moleque Olha pra trás aí O que que tem? Nada aqui Olha Adeus Ah, não 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 Caralho Bora, motinha Puta que pariu Não Filho da puta Caralho Eu tô estourando toda a bomba aqui, cara Ai tu só chora, hein Caralho Nunca ouvi mais chorumelas Mas botei uma bombinha Só pra ti Tipo, eu tô em penúltimo, correndo aquela corrida tranquila Aqui em primeiro não tem nenhuma bomba na minha frente Caralho, dibrei uma C4 aqui Era minha então, hein Era minha, mano Não deram nada, pô Tá lá atrás, pô Apertei uma nas portas aqui Eu vou correr aqui quietinho aqui no canto aqui, tá ligado? Não sei pra C4 da galera ter acabado Ai, vai bem, vai bem tem uma hora aí que vocês vão... Caralho Caralho, quando vocês entrarem numa fábrica Não tem nada aqui, mano É muito grande então É gigante Bora, bora, bora Então espera chegar na fábrica Várias motos estouradas aqui Várias motocas, bora Caralho Ai meu Deus Fábrica Fábrica Fábrica? O que que é? Desespero aí? Não Caralho, acho que eu errei no chico Não, quando chegarem na fábrica é o final já Cadê? Bora, 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 bora Fábio Olha aí Foi Explodido Eita Cara, eu tô dando maior rolazão aqui, mano Eita, era pra lá É burro Caraca, eu tô embrasado aqui Puta que pariu, eu tava mandando bem mesmo, mano No começo Ai caralho Eita, eita, eita Eita Me estabaquei todo Eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Filha da puta Não me dá tiro não Não me dá tiro não Filho da puta Matheus Desgraçado Desceu do bagulho pra me dar tiro Tomara que sua mãe morra Ahhh Olha o Emerson aqui Ah, é você, né Que babaca, amarelo O cara desceu da moto pra acabar com o jogo Entendi E é a fábrica, tá ligado Infelizmente você não vai mais jogar Infelizmente você não vai mais jogar Infelizmente Matheus Você não vai mais jogar Por que que ele fez, cara? Desceu da moto e ficou de putaria Só num otário Toma pan Porra E aí E aí